Esse lugar aqui não tenho boas lembranças não hein galera Passei mal pedaços aqui né Nessa região, bem nesse lugar ali mesmo É, não tenho boas lembranças aqui não galera Feio Graças a Deus a gente tá aqui né Teiro pra contar aí Montar e registrar muito mais Só coisas boas Pra ajudar esse camarada aqui né Porque já tá errado mesmo Deixa ele pôr né Isso maluco aí Aí não é nada aí A gente vai embora né É isso aí 2012 ali no dia 22 de junho De 2012 ali Eu não passei um bom pedaço Agora vamos seguindo com fé Seguindo com Deus aí Sentindo aí As viagens da vida Dia a dia E a vida de um caminhoneiro galera Vou encerrar Então Obrigado.